Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Agora a gente vai trabalhar com os chamados quadriláteros notáveis. O que são quadriláteros notáveis? São quadriláteros que têm propriedades interessantes e que normalmente vão ser bastante úteis na hora de você resolver um exercício ou até de mostrar propriedades de triângulos, por exemplo, de sevianos, eu vou usar bastante quadriláteros para provar as propriedades de sevianos e eu resolvi começar já falando pelo quadrilátero que tem mais propriedades. Ou seja, eu vou começar pelo paralelogramo e eu escolhi uma definição para paralelogramo que é a definição que tem mais a ver com o nome dele. Mas essa definição poderia ser dita de outras formas e, na verdade, o que eu vou fazer é, partindo dessa minha definição aqui, eu vou falar das outras propriedades que também poderiam ser definição de paralelogramo. Eu vou ter pelo menos aí quatro propriedades outras que podem definir também o meu paralelogramo. No nosso caso, então, eu vou começar com a definição seguinte. O paralelogramo vai ser qualquer quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Aqui, essa palavra lados opostos, ela é novidade desde que a gente começou a falar de quadriláteros. Porque para triângulos, a gente não tem lados opostos em triângulos. No triângulo, eu tenho um vértice oposto a um lado. Para quadrilátero, faz sentido a gente olhar aqui para esse nosso quadrilátero aqui e dizer que o lado AB é oposto ao lado CD. Faz sentido a gente dizer que o lado BC é oposto ao lado AD. Seguindo a nossa definição aqui, então, se eu pego um par de lados opostos, no caso AB e CD, isso aqui é um paralelogramo se esses lados são paralelos. E, além disso, eu tenho o outro par de lados aqui que são opostos e eles também têm que ser paralelos. Essa é a nossa definição de paralelogramo. Agora, saber que os lados são paralelos, normalmente, isso não é um dado que a gente tem direto nos enunciados de exercício. A gente costuma saber outras características da figura e aí elas acabam não se encaixando na definição que, como eu falei, é a que mais tem a ver com o nome do quadrilátero. Então, a gente vai estudar outras propriedades que são típicas de paralelogramo. Ou seja, essas propriedades poderiam muito bem substituir a minha definição. A primeira é a seguinte. Eu chamei de propriedade P1, que é a seguinte. O quadrilátero vai ser um paralelogramo se e somente se tem os lados opostos congruentes. Então, aqui está um quadrilátero. Digamos que eu sei o seguinte. Que o lado AB, no nosso caso aqui, ser congruente, a gente está considerando que ser congruente é o mesmo que ter a mesma medida. Então, o lado AB vai ser igual ao lado CD. Certo? E o lado BC igual ao lado AD. No nosso caso aqui, AB e CD são lados opostos. BC e AD são lados opostos. E eu estou dizendo que os lados opostos, os pares de lados opostos desse quadrilátero, são iguais, são congruentes. Isso me garante que essa figura é um paralelogramo. Na verdade, mais do que isso. Se eu soubesse que isso daqui é um paralelogramo, eu poderia direto afirmar que o lado AB é igual ao lado CD e o lado BC igual ao lado AD. É isso que significa essa setinha aqui. Essa setinha significa uma equivalência entre as duas afirmações. Então, essa afirmação aqui, o lado AB é igual ao lado CD, o lado BC igual ao lado AD, me garante que é um paralelogramo. Isso aqui é a definição que eu dei de paralelogramo. Então, se é um paralelogramo, então eu tenho que isso daqui também acontece. É até muito fácil a gente mostrar que se os lados opostos são iguais, eu tenho um paralelogramo, se eu olhar para essa figura aqui e traçar uma diagonal desse paralelogramo, desse quadrilátero. Como esse lado aqui, vamos ver que ele mede A, é igual a esse lado e esse outro lado é igual a esse lado, o que acontece é que o triângulo ABD é congruente, pelo caso LLL, ao triângulo CDB. A gente tem lado A, lado B e vou chamar esse ladinho aqui de Dzinho. O triângulo ABD tem lados. Azinho, Dzinho e Bzinho. O triângulo CDB tem lados. Azinho, Dzinho e Bzinho. Portanto, são congruentes. E aí, se eles são congruentes, o ângulo que está oposto ao lado Bzinho, esse daqui, é igual ao ângulo que está oposto ao lado Bzinho. Esse daqui. E agora, eu já garanti aqui que os lados AB e CD são paralelos. Por quê? Porque eles têm ângulos opostos pelo vértice iguais. Maneira equivalente, de maneira análoga, esse ângulo aqui, que é o ângulo oposto ao Azinho, é igual a esse daqui. E agora, eu garanti que os lados BC e AD são paralelos. Porque eles têm ângulos opostos pelo vértice aqui, quando eu considero a transversal BD, congruentes. Então, quer dizer, se eu sei que os lados opostos são iguais, eu garanto que é um paralelograma, eu estou naquela definição. Claro que eu também teria que provar que se é um paralelograma, então tem essa propriedade. E a demonstração também é muito fácil. Eu posso desenhar um outro paralelograma que agora eu só sei que esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Se eu faço de novo o traçado aqui da minha diagonal, é esse ângulo é que vai ser igual a esse porque essas duas retas são paralelas. E ao mesmo tempo, esse ângulo é igual a esse porque as retas são paralelas. E agora eu tenho o caso ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Esses dois triângulos são congruentes. E aí, se eles são congruentes, o oposto ao lado de um traço vale Azinho, o oposto ao lado de um traço vale Azinho, o oposto ao lado de dois traços Bzinho, Bzinho. E aí agora eu mostrei que se é um paralelograma, os lados opostos são iguais. Certo? As outras propriedades, eu não vou fazer essa demonstração de equivalência. Você pode usar, inclusive, essa demonstração aqui como exemplo, provando que vale daqui para cá e que vale daqui para lá, para tentar, de repente, como exercício, vai ser bom para você treinar aí o seu conhecimento sobre congruência de triângulos, e provar você mesmo as outras propriedades. Está certo? Então, uma outra maneira de definir paralelograma, ou seja, uma afirmação equivalente a dizer que o quadrilátero é um paralelogramo, seria o seguinte, eu vou dizer aqui que o quadrilátero é um paralelogramo, sim, somente se tem os ângulos opostos congruentes. Aí, vou fazer só um desenhozinho aqui para ajudar você a visualizar. Então, eu tenho aqui um quadrilátero, e agora está dizendo o seguinte, se eu sei que esse ângulo é congruente a esse ângulo, e eu sei que esse ângulo é congruente a esse ângulo, então, isso é um paralelogramo. Aí, é um paralelogramo, tem a propriedade de ter os lados opostos paralelos, tem a propriedade de ter os lados opostos iguais, e tudo direitinho. Está certo? Na verdade, aquela lá garante, cada uma das afirmações que eu vou fazer aqui garante todas as afirmações anteriores que eu fiz. Na verdade, cada uma das afirmações que eu estou fazendo vai garantir todas as afirmações que eu vou fazer durante essa aula. Está certo? A próxima. Um quadrilátero é um paralelogramo, sim, somente se o ponto médio de uma das diagonais é ponto médio da outra diagonal também. Ou seja, as diagonais vão se cortar no mesmo ponto, no mesmo ponto médio. Certo? No seu ponto médio. Um desenho só para você visualizar também. E aí, o que eu estou dizendo aqui, se quando eu traço essa diagonal e traço essa diagonal, aqui está o ponto onde elas se cortam, se esse tamanho for igual a esse tamanho e esse tamanho for igual a esse tamanho, então eu estou com um paralelogramo. Ou seja, eu tenho todas as propriedades anteriores. Essa propriedade, em particular, ela é muito interessante porque eu não tenho nenhuma ideia sobre paralelismo. É uma maneira interessante de eu garantir o paralelismo. Se eu estou lá com os segmentos, aí eu tenho... Vou vir para um rascunho aqui rapidinho. Digamos que eu estou com dois pontos aqui. Eu tenho isso daqui. Se eu pego esse ponto médio, que está o ponto médio desse segmento, aí eu traço um pedacinho para cá e um pedacinho de mesmo tamanho para cá, em linha reta. Não é perpendicular, não. Só parece. Se eu fiz isso daqui, embora eu não tenha traçado, se eu quisesse, isso daqui seria um paralelogramo. E aí eu garantir o paralelismo desses dois porque esse tamanho é igual a esse e esse tamanho é igual a esse. Então, essa definição de paralelogramo é bastante utilizada na hora de provar teoremas, na hora de conseguir propriedades boas para resolver um exercício. E a última propriedade que eu vou falar ela é mais uma boa maneira de reconhecer paralelogramos. Que ela é meio que um pedaço de uma com um pedaço de outra. Seria assim. Eu tenho um par de lados, vai ser todo quadrilátero, em que dado um par de lados, eles estão ao mesmo tempo paralelos e congruentes. Então, olha só, o que eu estou dizendo agora aqui na figura que eu vou fazer para você enxergar. Eu tenho aqui um quadrilátero. Aqui está o quadrilátero. A minha informação é a seguinte, essa reta é paralela a essa. Não sei nada sobre a outra. Essa reta é paralela a essa. Certo? E esse tamanho, esse segmento é congruente a esse segmento. Vou chamar de Azinho. Só sei isso. Essas duas são paralelas e esses tamanhos são iguais. Essa é a única coisa que eu sei. Eu já posso garantir que isso daqui é um paralelogramo. Certo? Essa daqui vai ser bastante útil quando você tiver uma figura lá no seu exercício que você não tem muitos elementos, mas você conseguiu lá dois pedaços que são paralelos e tem o mesmo tamanho. Liga ali, você já vai ter o seu paralelogramo e vai poder usar todas as propriedades que a gente viu, que eu falei nessa aula aqui anteriormente. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Depois a gente continua falando de mais quadriláteros notáveis. Eu vou falar ainda de alguns paralelogramos especiais que tem mais propriedades ainda e que vão ajudar você bastante na hora da resolução do exercício. Até a próxima!